Então, nessa ação penal 503-3800-18, depoimento do Sr. Adir Assadi. Sr. Assadi, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado pela nossa lei, o senhor tem o direito ao silêncio. O senhor não é obrigado a responder nenhuma pergunta, e se o senhor fica em silêncio, isso não lhe traz prejuízo. Mas também essa oportunidade que o senhor tem de falar no processo, tudo o que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere ficar em silêncio ou o senhor pretende responder as perguntas? Conforme a orientação da minha advogada aqui, eu vou, com todo o respeito ao senhor e aos promotores, aí eu vou permanecer em silêncio. Eu só vou falar que as coisas acontecem, independente da vontade da gente só. É a marcha inevitável dos acontecimentos, eu vou ficar calado. O senhor não pretende responder nenhuma pergunta? Não, senhor. Com todo o respeito. Não, isso não tem problema nenhum, isso é um direito. Não é nenhuma afronta a quem quer que seja. Eu indago a defesa se é essa a orientação mesmo, doutora? É sim, excelência. Perdão. Então, eu reputo prejudicadas as perguntas que o juiz faria. Ministério Público, assente de acusação e as demais defesas. E declaro encerrado o depoimento do senhor Adira Sátil. Ficá.